Sobre isso, né, Thaís? Todo mundo está querendo saber como é que vai ser essa aposentadoria do Ricardo Lewandowski e você fez aí uma apuração, apurou em relação a isso, aos bastidores. Ele não deve participar do julgamento do Bolsonaro, é isso, no TSE? É isso mesmo, Fabíola. Então, vamos começar lá lembrando que pelo cronograma estabelecido pelo ministro relator da ação, o Benedito Gonçalves, no despacho na última sexta-feira, ficou da seguinte forma, as partes nessa ação contra o Bolsonaro, ou seja, a defesa do ex-presidente Bolsonaro e o PDT, que é o impetrante dessa ação contra o Bolsonaro, mais o Ministério Público, todo mundo tem até sexta-feira, dia 6, para entregar as tais alegações finais. A partir daí, o ministro pode preparar o voto dele e pode levar o voto dele a plenário e o Bolsonaro pode ser julgado. Se tudo correr muito celeramente, se, por exemplo, todo mundo entregar no prazo, dia 6, aí o ministro relatou, prepara o voto dele no fim de semana, no feriado, e daí marca o julgamento para segunda-feira, dia 10, mesmo assim, se tudo correr extraordinariamente rápido, o ministro Ricardo Lewandowski não poderá participar do julgamento, porque ele já anunciou a aposentadoria dele para o dia 11, dia 10, portanto, será o último dia dele, e um julgamento dessa magnitude, me dizem especialistas, não vai terminar no mesmo dia. E, para terminar, o ministro Lewandowski já anunciou, pelo menos para uma pessoa próxima, que o ofício que ele entregou aos presidentes do TSE e do STF, pedindo a antecipação da aposentadoria dele, é um ofício irrevogável. Portanto, ele sairá mesmo dia 11, portanto, ele não participará desse julgamento. Mas aí, eu queria dizer outra coisa, Fabiola, eu conversei com vários advogados que estão acompanhando esse processo, e o placar que eu mais ouvi, placar provável, segundo eles, que eu mais ouvi, é 5 a 2, saindo o Lewandowski, que será substituído pelo Cássio Marques. Cássio Marques é aquele ministro que foi indicado para o STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, diante dessa nova composição, sem Lewandowski, com o Cássio Marques, o placar que eu mais ouvi foi de 5 a 2. Por que esse placar? Porque seriam votos, votos que estão sendo considerados certos a favor da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, são os seguintes, são os votos do Alexandre de Moraes, o voto da Carmen Lúcia, e o voto do ministro relator, o Benedito Gonçalves. Esses votos são considerados certos em favor da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Os votos que são considerados prováveis a favor da inelegibilidade, os ministros titulares, Sérgio Banhos e Carlos Robac. E os votos que são considerados, os votos não, o voto que é considerado certo a favor, aliás, contra a inelegibilidade, seria o do Cássio Nunes Marques, que entra no lugar do ministro Lewandowski. E o voto que é considerado provavelmente contra a inelegibilidade é o do Raul Araújo. Esse ministro titular Raul Araújo é aquele, Fabiola, que você deve se lembrar, a Thales também, ele atendeu durante a eleição um pedido do PL para que proibisse manifestações de artistas no Lollapalooza, manifestações políticas de artistas no Lollapalooza. Isso porque a artista Pabllo Vittar e a Marina tinham dado declarações em favor do então candidato Lula, daí o PL pediu que o TSE proibisse qualquer manifestação e esse ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, atendeu o PL e proibiu as manifestações de artistas para, então, entender e defender o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que esse placar hoje está considerado 5 a 2. Os dois votos contrários seriam o Cássio Nunes Marques e Raul Araújo. Mas, só para terminar, Fabiola, o que dizem também os especialistas é o seguinte, isso é hoje, né? Se no dia do julgamento, que deve ocorrer, não antes de 30 dias, porque o Cássio Nunes Marques deve pedir vistas, e esse pedido de vistas tem um prazo de 30 dias hoje, em ocorrendo num momento em que Bolsonaro pode estar muito fragilizado politicamente e também a depender do voto do relator, se for um voto devastador, junte-se um voto devastador, cheio de provas, de uma qualidade insuperável, mas um momento político muito complicado para o ex-presidente Bolsonaro. Aí, nesse caso, esse placar pode mudar, pode ser 6 a 1 ou mesmo 7 a 0.